Prestou depoimento hoje na delegacia de Itaúna o agressor do cinegrafista da TV Alterosa, Reginaldo Dias. Ele foi agredido na semana passada durante uma reportagem. Flávio Ramiro Magela Sabino, de 34 anos, prestou depoimento na delegacia de Itaúna. Ele não quis falar com a nossa equipe. O depoimento de Flávio durou cerca de uma hora. De acordo com o delegado responsável pelo caso e que não quis gravar entrevista, agora o processo será concluído e entregue à justiça. Segundo a Polícia Civil, ele responde por lesão corporal. O que se extrai da imagem são atos covardes por parte do agressor e em desfavor do cinegrafista, mesmo porque o cinegrafista estava ali desempenhando a atividade profissional dele. Em momento algum foi orientado por qualquer autoridade que se fazia presente a não fazer o registro. mesmo porque o trabalho do cinegrafista é legítimo com assentamento constitucional quanto aos aspectos da liberdade de imprensa. Na semana passada, o cinegrafista da TV Alterosa, Reginaldo Dias, foi agredido enquanto registrava a retirada do corpo de um jovem de uma mata em Itaúna. Um parente do rapaz morto parte para cima do cinegrafista. Não tem que pedir o quê? 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 O agressor é contido, se afasta um pouco e em seguida pega uma pedra e joga no cinegrafista. Em seguida, outras pessoas também cercam e ameaçam o profissional. A agressão ao cinegrafista da TV Alterosa também foi registrada pela equipe da TV Cidade. As imagens mostram quando o agressor chuta o cinegrafista que está no chão. Tem que pedir o quê? Imagens da agressão foram divulgadas também pelo jornalista Luiz Henrique Machado. Com o ângulo mais aberto, é possível ver o momento em que o funcionário da funerária afasta o agressor, que pega uma pedra grande, vai em direção ao cinegrafista, o agarra pelo pescoço e tenta atingi-lo com a pedra. Outras pessoas se juntam e partem para cima do cinegrafista que não reage. Na sexta-feira passada, Flávio foi intimado a prestar depoimento e não compareceu. Reginaldo! Eu fico triste porque os mesmos, os mesmos não, mas moradores inclusive desse bairro já mandaram mensagem para a gente. Nesse dia mesmo, nos chamaram para ir lá para acompanhar, porque os vizinhos iriam procurar, fazer a procura do rapaz que estava desaparecido e chega lá, acontece isso. E já fomos lá também para dar voz a esses moradores. E aí apontam dedo, pedra, mas a justiça será feita.